O Azone Mobile vai ser liberado para a América do Norte? Nesse vídeo eu explico tudo para vocês. Rapaziada, antes de começar o vídeo, quero falar para vocês do sorteio da Bugatti Verum que a gente está fazendo. Quem quiser comprar, rapaziada, apenas R$3 o número, vocês vão apertar no primeiro link do comentário fixado. Vocês vão entrar nessa página, tá? Então, aqui é bem fácil de vocês fazerem a compra. Para vocês, escolhe o número de vocês aqui, escolhe quanto número vocês quiserem, aperta finalizar, coloca o seu nome completo, WhatsApp, repita o número de telefone e aqui vocês ligam qual dos termos, reservar. Ali vai aparecer um pix para você pagar e aqui você já está concorrendo a Bugatti Verum. Lembrando que a gente vai fazer o sorteio assim que a gente completar mais ou menos ali uns 50% da tabela, tá bom? E lembrando também que o sorteio é pela Loteria Federal, tá, rapaziada? Loteria Federal, tudo bacaninha na segurança para vocês. Então, se vocês quiserem ganhar a Bugatti Verum por apenas R$3,00, aperta nos comentários fixados e concorre, rapaziada. Lembrando que só ganha quem joga. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Luquinha Modes trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, rapaziada, vamos falar aqui sobre essas novidades aí do Azul Mobile. Muita gente está falando sobre isso, beleza? Então, vamos dar uma comentada aqui, mais ou menos, aqui para vocês ficarem ligados. Rapaziada, todo mundo sabe que o Azul Mobile só está liberado na Austrália ali, beleza? E, basicamente, vocês conseguem baixar o jogo usando VPN ali e vocês conseguem jogar também. Só que, para jogar, vocês têm que ter alguém ali que tenha um ping ali menor que 200, tá? Então, alguém que mora na Austrália ou perto da Austrália ali, se entrar num squad com você, ele consegue puxar você para a partida. Ao contrário disso, vocês não conseguem jogar, tá? Vocês baixam o jogo ali, mas quando vai startar para ele, não vai. O seguinte, por que que eles não liberaram para outros países ainda? Segundo eles, eles falaram ali que eles estão com grande problema ali em alguns celulares. Todo mundo sabe que ali, nos androids, ali, está bem complicado ali, beleza? Então, é o seguinte, rapaziada. Eles não vão lançar ali, mesmo que seja um beta, um alpha ali, um beta. Eles não vão lançar antes de resolver esses problemas. Vou deixar bem claro para vocês já isso aqui. Só que, tem novidade bacana aqui para vocês. Eles falaram que não ia, só ia lançar o jogo ali para outras regiões, quando o jogo tivesse ali uma melhora ali nesses bugs aí que está tendo nesses celulares, tá? Eles postaram na comunidade lá da Twitch que já tinham resolvido a maioria dos bugs, beleza? Eles postaram, acho que faz uns 5 dias isso, que eles tinham arrumado ali a maioria dos bugs. Para quem não sabe, já saiu 2 atualizações depois que eles falaram que só ia sair nas 3 regiões ali, quando ajeitasse os bugs. Então, já saiu 2 atualizações, consertando esses bugs, tá? Atualizações ali pequenas, ali, para correção de bugs. E, semana que vem ali, está programado outra atualização. Essa semana aqui, para a semana que vem, vai chegar mais uma atualização ali, já para correção de bugs, tá? Para quem não sabe, tem um bug ali. Quando você vai startar a partida ali, a tela fica preta ou fica aparecendo só os botões, os comandos. Então, eles vão arrumando esses bugs já também. Então, basicamente, rapaziada, tem muita gente falando que vai ser lançado essa semana, porque essa atualização já é para consertar os últimos bugs ali que faltam para eles, provavelmente, lançarem ali o jogo, tá? Isso aqui não tem nenhuma confirmação, isso aqui é a palavra deles. Eles falaram que ia lançar ali para outras regiões quando melhorasse os bugs, tá, mano? Então, presta atenção no que eu estou falando. Outra coisa, qual servidor que vai ser lançado? Provavelmente, rapaziada, América do Norte, tá? Provavelmente, América do Norte ali vai ser um ali que vai ser sorteado para ser lançado. Porque tem muita gente no Mesh que foi notificado ali pela Play Store. Eles provavelmente assinaram ali o beta, tá? Quando fizeram o pré-registro ali e agora eles estão recebendo ali notificação que o jogo está disponível, tá? Antes mesmo de sair, então, isso é uma doideira. Não sei o que está acontecendo, não sei se é bug, mas os caras ali estão recebendo notificação que o jogo já está disponível. Então, isso aqui é mais uma confirmação ali que vai ser lançado ali na América do Norte. E se isso acontecer, rapaziada, vai ser muito bom para nós. Porque o México aqui é pertinho ali dos Estados Unidos e provavelmente a gente vai conseguir ali entrar ali nas Play, tá? Provavelmente o ping ali vai ficar menos de 200 aqui, tá? Mesmo jogando na América do Norte. Então, vai ser um negócio bem bacana ali para a gente. Mesmo se a gente não conseguir ficar mais de 200 ali, a gente consegue ali um amigo ali que mora nos Estados Unidos. Eu tenho vários amigos que moram lá, então a gente vai conseguir dar uma estartada ali chamando eles, tá? Provavelmente os amigos vão entrar no squad, eles vão estar com o ping menos de 200 e estartam a partida ali, tá, rapaziada? Então, bem interessante essa novidade, bem interessante mesmo. E realmente lançar ali para o México, provavelmente aqui a gente no Brasil vai conseguir jogar, tá, rapaziada? Então, eu estou muito ansioso aqui para jogar o Azone Mobile. Provavelmente muita gente também vai estar ansioso aqui para jogar. É um jogo que eu estou esperando demais. Provavelmente quero que seja bom e também quero que seja a primeira pessoa. Não tenha a terceira pessoa, tá, mano? Estou esperando demais, muito ansioso. Quem está esperando aí, rapaziada, o Azone Mobile, deixa nos comentários para nós ficar sabendo, tá, rapaziada? E deixa nos comentários também se vocês estavam sabendo sobre essas novas aí informações, tá? O jogo está sendo muito atualizado ali, isso aqui é um ponto muito positivo. E eu não tenho nada a reclamar aí por essa demora, rapaziada, que está demorando a ser lançado. Isso é um ponto positivo porque a gente sabe que o jogo ali vai ser lançado quando realmente estiver pronto de verdade para jogar. Nós sabemos o que aconteceu ali com o PUBG New State. Lançaram ali antes do jogo estar pronto. Todo mundo baixou, todo mundo julgou. Tiveram a mal impressão do jogo e depois abandonaram ali o PUBG New State, tá? O jogo está bem bacana agora, só que todo mundo sabe que a primeira impressão é a que fica, tá? Então, muita gente nem vai jogar o New State, mas está lá e isso é possível de exemplo para muitos jogos. Que baixem ali e que deixem o jogo prontinho para nós jogar, só entrar lá e jogar de boa, tá? Então, mais novidades eu trago para vocês aqui. Se sair lá para o México, a gente vai trazer para vocês também, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, deixe nos comentários o que vocês acham aí disso aí. E até o próximo vídeo, rapaziada. É nóis, valeu. Fui.